Quero ver a sua cara, quando um belo dia Nos acasos desta vida, só por ironia A vida nos deixar cara a cara outra vez Você vai estar marcada, com certeza Pois o tempo não perdoa e desvai a beleza O tempo é que nos faz todos iguais Você vai procurar então, ver no meu rosto O que ficou no meu velho desgosto Das coisas todas que você me fez E em teu riso descalado Vou lhe dizer janteio mais passado Eu me esqueci de vez do seu amor Quero ver o seu cabelo branco e desarrumado Seu som de um tristecido falso e desmotado Suas mãos cansadas de tanto dar Quero ver o seu olhar, um pouco de loucura E sentir na sua voz, um pouco de amargura Reforço pelo que você me fez Talvez eu vá sentir então, um pouco de piedade Quanto anotar que a felicidade Você não teve o que a vida lhe negou Não ri meu riso desmojado Quando souber que tudo deu errado Que era eu por fim seu grande amor Quero ver a sua cara Quando eu for sincero E lhe disser que ainda lhe quero E lhe disser que eu ri pra não chorar E então, juntar os pedaços da gente Beijar você apaixonadamente E ser feliz pela primeira vez E então, juntar a tristeza da quente Beijar você no meio do rosto e quente E ser feliz pela primeira vez E então, juntar o que resta da gente Beijar você no meio do rosto e quente Fazer o amor que a gente ainda não fez